Mas tem que falar todo vídeo? Os youtubers falam todo vídeo? Se inscreva nesta bosta! Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. Então começando com aquela ladainha, por favor, se inscreva no canal, toca o sininho, etc, etc, coisa você já sabe. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar aí com o gráfico de velocímetro, certo? Na verdade é uma regravação do vídeo, porque o primeiro que a gente gravou teve um negócio que saiu errado, eu não gostei, etc, não ficou bom. Então eu fiz ela lá por especial de Natal, dessa vez não vai pro Natal, mas vai para a Páscoa, né? Olha o coelhinho aqui, olha. Bom, então o gráfico de velocímetro, se você for procurar aí na barra de acessos do Excel, ou na parte de gráfico, você não vai encontrá-lo. Porque o gráfico de velocímetro é uma baita de uma gambiarra. Nós vamos utilizar dois gráficos que o Excel tem, que é o gráfico de rosca, olha que maravilha, e o gráfico de linha, de ponteiro, dispersão, o qual que vocês quiserem aí. Então pessoal, o velocímetro, se você for ver bem, ele é composto por basicamente duas partes, né? Lembra lá do seu carro, o que que tem? No final você tem a parte do mostrador, que é a parte de trás do velocímetro, e no meio você tem o ponteiro que indica a velocidade. Então é justamente isso que nós vamos trabalhar no exemplo de hoje, né? Então só para que eu não me perca, eu vim até com uma cola aqui para não fazer cagadas, nós vamos colocar aqui, ó, mostrador. E o meu mostrador, ele vai ter três faixas, ruim, bom e ótimo. E ele vai, neste exemplo, de 0 a 5. A faixa do ruim vai de 0 a 40, a faixa do bom, né, vai de 40 a 70, então portanto preenche 30, e a faixa do ótimo pega os últimos 30. Como eu vou utilizar só metade dele, a parcela de baixo, ela tem que ser equivalente e exatamente igual. Então aqui de baixo eu vou colocar um negócio, um tracinho, então tá aí, ó. Com a minha estrutura aqui já montada, o que que eu vou fazer? Eu vou botar um gráfico, então vou selecionar a minha pequena base de dados, deixa eu dar uma aumentadinha aqui nela. Inserir, venho aqui no gráfico de pizza ou de rosca, olha que maravilha. Então deixa eu só dar uma diminuidinha aqui na minha rosca, vou clicar com o botão direito e vou vir em formatar série de dados. E nós vamos trabalhar aqui, ó, com o ângulo da primeira fatia. Então se você notar que eu for apertando aqui em cima, tá vendo? Em cima da minha cabeça aqui, mano, se a gente for colocando ele vai girando o gráfico. Então se eu colocar aqui 270 graus, automaticamente o meu gráfico vai girar e a posição vai ficar beleza. E aí nós vamos mexer também numa segunda coisa, o tamanho do orifício da rosca. Então eu quero uma rosca um pouco mais apertada, eu vou diminuir aqui o tamanho do orifício. Olha que maravilha, vamos jogar aqui para uns 40%, 50% para a rosca ficar apertada. O seu painel, se você olhar no seu carro, ele não tem essa parte laranja ridícula, né? Então nós vamos clicar só nessa parte laranja, certo? Eu vou vir aqui em formatar, dá para você chegar em vários caminhos por aí. Venho aqui, ó, preenchimento da forma e coloco em branco, né? A parte de baixo da rosca ela se foi. Essa parte aqui que está como ruim, né? Que eu sei que são os primeiros 40, vou clicar nela. Venho em preenchimento da forma e faço em vermelho. Tá, vai fazer a mesma coisa para os outros, então... Beleza? Então antes da gente construir o nosso querido ponteiro, o que a gente vai fazer? Voltar para o ensino médio, para o cursinho, para onde você quiser. E lembrar lá dos entes trigonométricos. Olha que trava-língua maravilhoso. Vocês lembram dessa pequena bola, né? Essa circunferência que eu desenhei de forma bastante porca aqui no quadro? E essa circunferência vai ser dividida em quadrantes, então eu tenho aqui, por exemplo, o 1, o menos 1, e aqui vai ser o menos 1, certo? Se aqui é o 1, aqui é o 1, aqui é o menos 1, aqui é o menos 1, aqui ele é o quê? Zero. Olha que maravilha, o giz não pega, ele é o meu zero. Na verdade, pessoal, eu fiz toda essa babaquise para mostrar o quê, né? Essa parte da circunferência de trás aqui, na verdade, ela é a nossa rosca, certo? Só que como eu ocultei a parte de baixo da rosca, eu não preciso mais utilizar isso aqui, certo? Então deixa eu apagar aqui. Então se a gente continuar na aula de trigonometria, esse daqui quem que é? Quem encosta no meio, o que que é, né? É o eixo do cosseno. E esse daqui de cima, quem acena, acena para cima, é o eixo do seno, certo? Que maravilha. E se a gente trabalhar com graus e considerar que esse aqui é o zero graus, esse daqui é o 90 graus, esse aqui é o 180 graus, esse aqui é o 270 graus, o quê que eu tenho? Vontade de enfiar a cabeça na luz e falar, pra que que eu uso esta porcaria? É por isso que a gente falava assim, né? Então aqui eu tenho zero grau, quanto que é cosseno de zero? É um, né? Quanto que é seno de 90 graus? É um, olha que maravilha, beleza. Se tiver errado, depois o meu primo e vó me corrija, assim como na primeira vez. Esse aqui é o eixo do x, certo? E esse aqui é o eixo do y. Então se eu partir aqui deste ponto que está no zero e meter aqui, ó, uma setinha que vai ser o meu ponteiro, o que que eu tô fazendo? Eu estou delimitando um tri... Nossa senhora, que bosta de giz. Eu estou delimitando aqui um triângulo, certo? O importante é que vocês lembrem dessa estrutura, porque agora eu vou começar a fazer no Excel e daí você vai saber da onde que sai a lógica. Então beleza, o que que a gente vai fazer agora? Construir toda essa parafernália no Excel, né? Então eu vou criar o quê? O ponteiro, beleza? Vou escrever aqui um negócio que se chama posição, né? É onde o meu ponteiro ele vai se posicionar. Então sei lá, eu vou jogar aqui um valor de 80 aleatório para que depois ele se posicione. E agora eu vou colocar o quê? As coordenadas. Coordenada de y e coordenada de x. Base e ponta. Para quem gosta de uma ponta... Olhando no nosso, né, na minha bola aqui, olha que maravilha, né? Na minha bola torta. Vocês concordam comigo que a base do meu ponteiro, tanto para o eixo y, quanto para o eixo x, ela está no zero? Então zero aqui e zero aqui. No caso do eixo x, quem que define aqui a transformação de valores, né? É o caso do cosseno igual a gente já trabalhou. Igual, cosseno, abre parênteses, né? Sempre quando eu vou trabalhar com circunferência, quem que aparece? É o maldito do pi, certo? Cursinho, aula de trigonometria, aquela maravilha, aquela bosta. Cosseno de pi, abre e fecha parênteses, vezes a posição que vai estar aí o meu ponteiro em relação ao tudo, beleza? Nós vamos fechar o parênteses e vamos dar o enter. É a conversão ali do valor pelo pi e aquela desgraça inteira que eu não vou entrar em detalhe agora. Você sabe qual que é a maravilha de gravar tudo isso, né, e depois perceber que está errado? É que aqui está trocado, né? Aqui está o y, aqui está o x. Então só uma pequena correção. Então depois desse pequeno ajuste aqui no rótulo que o animal comeu gronha, acho que foi a ponta. Nós vamos fazer aqui o mesmo procedimento para o y. Então só que no caso nós vamos utilizar o quê? O seno de pi, abre e fecha parênteses, vezes a relação o quê? Da minha posição para o meu todo, certo? E vou fechar novamente parênteses, vai aparecer esse valor maravilhoso de 0,58, que é a conversão blá 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 blá. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Você vai clicar aqui com o botão direito e vai vir em selecionar dados. Então nós vamos adicionar uma segunda série, que é a série o quê? Do ponteiro, né? Então nós vamos adicionar. E olha que maravilha o quê que nós vamos clicar em nada. É a primeira vez que você não vai mexer nesta porcaria aqui. Clica aqui em ok e clica em ok novamente. Deixa eu sair da minha cabeça, certo? Vou clicar em ok novamente. Ele colocou esta rosca azul em toda a sua circunferência. Você vai clicar aqui na rosca, vai clicar com o botão direito e vai vir em alterar tipo de gráfico da série. E ele vai aparecer esta tela onde a gente pode trabalhar com vários tipos. E aqui, pessoal, notem que a gente vai trabalhar com uma combinação. Espera só um pouquinho, Bruninho. Deixa eu ver o negócio de novo aqui que eu estou meio doidão. Então o quê que nós vamos fazer aqui? Eu vou vir aqui na série 2, que está como uma rosca, e vou trocar aqui para um gráfico de dispersão. A princípio eu vou trabalhar com esse aqui que não tem nada, né, dispersão com linhas suaves. E depois você pega, troca, faz do jeito que você quiser. É a final, o velocímetro é seu. Beleza? Eu vou clicar aqui e vou dar um ok, certo? Eu vou clicar com o botão direito novamente no gráfico. Vamos lá. E vou vir aqui em selecionar dados. Então eu vou clicar aqui em editar. Se você quiser colocar o nome da série para depois você não ficar perdido igual surdo em bingo, fica à vontade, né? Mas eu não vou colocar. O que eu vou colocar aqui? Valores de X da série. Vou clicar aqui para selecionar. Mas aonde estão os valores de X? Você concorda comigo que é este intervalinho aqui, querido? E vai dar um enter, certo? Vamos selecionar aqui e selecionar os valores de Y. E vamos dar um enter de novo, ok? E pode dar um ok. E pode dar outro ok. E sai do gráfico, né? Então ele começou a tomar forma mais ainda. Vou tirar esse título do gráfico aqui que ele está me enchendo o saco, né? Quando, na verdade, eu pintei aqui a meia rosca, eu coloquei ela em branco. Na verdade, eu vou colocar ela sem preenchimento. Então essa partinha de baixo aqui, ó, vem o formatar, colocar sem preenchimento, tá? Para ficar um pouquinho mais bonito. Por que que o posicionamento do meu ponteiro, ele está todo despadronizado, né? Porque cada um está seguindo aqui, ó, uma determinada escala. Só que se a gente olhar, né, na nossa pelota novamente, aqui na minha bola, o que vai acontecer? Ele vai de 1 a menos 1 e ele vai de menos 1 a 1. Dependendo se ele está no eixo Y ou se ele está no eixo X, certo? Então é exatamente isso que nós temos que fazer, né? Eu vou começar aqui pelo eixo X, clicar com o botão direito, formatar eixo, né? E uma das opções, cadê aqui? Apareceu, só que está em cima da minha cabeça. Eu vou jogar aqui para o lado só para vocês verem. Vocês estão vendo aqui que eu tenho um limite de menos 1 e 0? Então você concorda comigo que o menos 1 já está certo? Se a gente trabalhar o que ele pode mínimo atingir? Só que agora presta atenção que vai dar merda quando você for fazer se você não repetir isso. Apesar de estar menos 1 aqui e aqui estar como automático, tá vendo, querido? Você tem que vir aqui, ó, e colocar na unha menos 1 de novo e dar o Enter. Porque tá vendo que ali ele colocou como redefinir? Isso é fundamental para que você construa o gráfico certo e não dê pau posteriormente. Então eu vou fazer a mesma coisa agora para o máximo, que no caso é 1. Pode fechar esse negócio. Então olha lá que ele começou a tomar forma melhor ainda. E eu vou fazer a mesma coisa para o eixo Y. Deixa eu clicar aqui no eixo Y. Clico com o botão direito, formatar eixo, né, já apareceu aí, né, milagrosamente. Menos 1. O máximo vai ser 1. Então olha lá que maravilha. Posso fechar essa opção aqui. Eu não preciso mais desses eixos. Então eu vou clicar nele aqui, ó, e vou deletar. E vou clicar aqui embaixo também e vou deletar. Tem alguma coisa que tá dando pau. Por quê? Você tá colocando 80 e ele tá vindo para esse lado aqui, né, na parte ruim, sendo que era para ele estar na parte ali do ótimo. Vamos fazer um teste. Se eu colocar 100 aqui, olha o que aconteceu. Ele veio pelo lado contrário, né. Então o que que acontece? Ele tá invertido o meu ponteiro. Pra que eu resolva isso, basta o senhor ou a senhora vir aqui no cosseno da ponta e colocar um menos na frente pra que a gente inverta aqui, ó, o meu ponteiro. Então olha que maravilha. Agora ele foi pra lá. Então se eu colocar 50, olha que beleza. O meu ponteiro ele tá estruturado. E agora você pode começar a trabalhar aí na perfumaria do seu velocímetro. Quiser falar que esse contorno vai ser em preto pra ficar parecendo um ponteirinho, beleza. Se esse marcadorzinho aqui de cima, tá vendo, ó, contorno da forma. Vamos colocar aquele com tracinho, parecendo uma seta. Olha lá que maravilha. E aí a gente vai construindo algumas firulas no nosso ponteiro. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpa pelo atraso. Um abraço para o meu querido Marcos Diedrich. E para a Factal Mecatrônica que haviam me cobrado no vídeo, então tá aí. E um abraço também para o meu querido Ivan, meu primo, que tem aquele narigão de batata dele. Um beijo nas meninas e um chute nos meninos e isso aí. Um beijo nas meninas e um chute nos meninos e isso aí. Legenda por Sônia Ruberti